Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Amitoso na tela, para explicar essa situação. Muito bom dia, Bárbara. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que está acompanhando o programa Na Mira. Nós estamos, inclusive, aqui no Batalhão da Força Tática da Polícia Militar, Luiz, porque foram esses guerreiros da Força Tática que conseguiram impedir um confronto entre grupos rivais. Agora, eles conseguiram fazer isso e apreender essas armas, como você mesmo disse, através de uma denúncia anônima por meio do CIOPS, que são aqueles números que a gente sempre fornece aqui, que é o 181 ou o 190. E, através dessa denúncia, de que haviam pessoas que estavam reunidas, armadas, para entrar em um confronto entre grupos rivais, que duas viaturas aí da Força Tática foram até as proximidades da Rua Santa Rosa, no bairro Morro da Liberdade, zona sul da capital, onde lá em algum... Lá são vários becos, né, Luiz? E um dos becos, um beco chamado Beco da Vovó, tinham dois rapazes, duas pessoas em atitudes suspeitas. Os policiais foram chegando próximo deles e eles acabaram tentando fugir, mas eles só tentaram, viu, Luiz? Porque os policiais da Força Tática foram mais rápidos e conseguiram capturar essas duas pessoas, um deles identificado como Douglas Freire de Oliveira, de 19 anos, e o outro, um adolescente de apenas 17 anos. Agora, o detalhe, Luiz, todos os dois estavam, cada um, com um revólver calibre 38 e algumas munições. Eu perguntei, inclusive, conversei mais cedo com o tenente, que estava também nessa ocorrência, ele falou pra mim que, na verdade, não encontraram entorpecentes com eles, foram só mesmo os revólveres. E os dois confessaram pra polícia de que realmente eles estavam preparados com mais outras pessoas, mais oito pessoas no total, eram dez homens reunidos pra poder entrar em um confronto com outro grupo criminoso ali mesmo da zona sul da capital, viu, Luiz? Então, realmente, a polícia chegou a tempo pra impedir aí esse confronto que poderia ter acabado de forma pior, né, Luiz? Poderia até, infelizmente, aí atingir durante esse confronto pessoas inocentes, trabalhadores ali do bairro do Morro da Liberdade. Volto com você. Muito obrigado, Bárbara Mitoso, nossa querida Babi, vindo lá do quartel da Força Tática. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, esses camaradas eram policiais militares pra estarem armados aí? Eles eram alguma coisa da Força Nacional, da Força de Segurança? Não? Então faz o seguinte, coloca na tela aí, Marcão, enche a tela com esses armamentos, pode colocar na tela, tela cheia, isso, olha só o que foi encontrado com esses vagabundos, eu te pergunto, camarada que não passou no concurso público pra polícia militar. Tem direito de estar com arma? Pelo menos eu acho que não. Pelo menos eu acho que não, né? Aí você deve estar se perguntando, Luiz, por que que tá aparecendo só arma e as caras dos vagabundos? Meu povo, a partir de hoje, tem uma lei que foi colocada pra que não possamos mostrar a cara do vagabundo. A gente pode mostrar a mercadoria, o que ele tava utilizando, mas agora não pode. É, não pode não. porque o vagabundo se sentiu ofendido, né? A história dele pode terminar quando ele for preso, ninguém mais vai querer ele pra trabalhar, pra estudar, pra fazer alguma coisa que preste. Mas aí eu te pergunto, a culpa é de quem? É minha? É minha? É sua? Não. Mas é o que tá acontecendo, a gente tem que obedecer a lei, né? Infelizmente a gente tem que obedecer a lei, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, isso é cara de pau, hein? Isso é cara de pau. Mas é desse jeito. Os vagabundos foram presos, né? E estão atrás das grades. É isso que importa. A Força Tática, mais uma vez, deixa eu dizer uma coisa, Marcão, coloque em tela cheia rapidinho, só pra gente mostrar o número da Força Tática, pra quem tiver alguma ocorrência, alguma denúncia pra fazer, quer resolver as coisas na hora, faz o seguinte, liga pra esse número aqui, ó, 99428-4400. 99428-4400. Agora volta pra mim aqui, eu vou aqui nessa. E na manhã de ontem, um sargento da PM foi esfaqueado dentro de um ônibus após uma tentativa de assalto que aconteceu na Avenida Max Teixeira. Ontem nós entramos aqui ao vivo por telefone com o Mandelein Modesto, que estava lá no local e agora ele traz as informações inteiras do jeito que ela é. Coloca na tela. A tentativa de homicídio aconteceu aqui na Max Teixeira, que dá acesso à Zona Norte e Zona Leste de Manaus. O ônibus da linha 028 vinha aonde vem aquele expresso ali, quando quatro elementos anunciaram um assalto. Eles estavam armados com faca e com revólver. E quando o sinal fechou, vem aqui, um policial que é lotado no município de Itacoatiara, tentou reagir o assalto. O nome do policial é Sargento Cavalcante. Ele foi ferido na cabeça e no braço. Aqui está a roupa dele. Foi socorrido pelo SAMU e está internado no João Lúcio. Não sabemos precisar ainda o estado de saúde do policial. Imediatamente os bandidos saíram do ônibus e correram aqui para esse matagal e dar acesso ao conjunto João Bosco. Aqui sai na Torquato Tapajós. É uma área verde de mato. Nenhum bandido foi preso. A arma de um dos bandidos falhou na hora que eles tentaram atirar no Sargento Cavalcante. Graças a Deus que a arma falhou. A polícia está investigando esse caso. São quatro elementos nocivos da sociedade que tentaram tirar a vida de um policial do Sargento Cavalcante dentro do ônibus da linha 028 que estava no sentido centro-bairro. Esse ônibus faz linha para viver melhor. É o que nós temos para o momento. As imagens são de Shell. Reportagem de Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul com um detalhe. Os bandidos fizeram um verdadeiro arrastão dentro do ônibus. Levaram celular, levaram dinheiro, levaram bolsa, levaram até remédio. De um cidadão que toma remédio controlado. As imagens são de Shell. Reportagem de Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul moção da roupa do Sargento Cavalcante toda ensanguentada para o programa Na Mira. Muito obrigado Vanderlei Modesto agora vem cá comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Coloca em tela cheia aí Marcão, por enquanto as imagens. Olha, essas imagens foram gravadas ontem no momento do incidente, no momento da ação dos vagabundos que acabaram fugindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. vagabundo que atira, que tenta contra a vida de um policial militar quando vai preso, o pessoal pega, mexe o histórico todinho, aí diz, o caboclo não tem ocorrência, nunca passou pela polícia, é trabalhador, tem moradia fixa, então solta ele na audiência de custódia. mas agora um policial que atira contra um vagabundo e o vagabundo morre, o policial passa pela corrigedoria, corre o risco de perder o emprego e muitas das vezes é injustiçado pela sociedade. Agora eu digo uma coisa para você, nós tivemos ano passado várias mortes de policiais da reserva, que depois que entraram para a reserva para continuar trabalhando e tendo uma renda, foram dar continuidade ao trabalho, vigiando alguns lugares ali, fazendo segurança em alguns locais. Esses policiais foram mortos. E na primeira oportunidade dos vagabundos, lá em audiência de custódia, eles foram liberados. Só voltaram para a prisão depois da manifestação da sociedade, da família e porque correram o risco de vida. Senão estavam soltos. Agora eu pergunto para você que está em casa, a você mãe de família, a você pai de família, a você policial que nesse momento assiste o programa Na Mira. Até que ponto nós vamos chegar para que as autoridades possam entender? Quando eu me refiro a autoridades, eu me refiro a deputados federais e a senadores que são responsáveis pela nossa legislação. Até quando vai ser necessário chegar para os senhores entenderem que a legislação do jeito que está, está matando o pai de família, está matando o trabalho, e está deixando impune essa vagabundagem? Está deixando impune quem está envolvido com o tráfico, quem assalta ônibus de manhã e de tarde e de noite, quem coloca em risco a vida, a vida de um cidadão de bem. Até quando? fica essa pergunta. Tá certo? Vou mudar de assunto, vem pra cá comigo, porque ontem à noite a polícia fez uma incursão lá na invasão Monte Oreb, sim, senhores, depois de uma denúncia, né, que foi repassada aos policiais. E lá, você sabe, as pessoas encontram drogas, criminosos, e pessoas que infelizmente não cooperam com a sociedade. Quem estava lá era o Tarcísio Lime na companhia do repórter cinematográfico William Souza, na tela do Namira. No meio da escuridão em um dos locais mais hostis da cidade, muita tensão. As únicas luzes ali eram as da nossa câmera e de lâmpadas em casas que apagavam e acendiam como um alerta. A polícia e a imprensa estão no local. Com esse sinal e o perigo iminente, a polícia pediu para que recuássemos. E nós atendemos o pedido. A equipe Bala na Agulha da Polícia Militar da 26ª SICOM recebeu uma denúncia de possível tráfico de droga aqui na invasão Monte Horebe. E a nossa equipe veio acompanhar essa incursão. A gente conversa agora com o Sargento Guedes. Sargento, de onde surgiu essa denúncia? Sim, a população tem feito várias denúncias aqui na comunidade Monte Horebe e alguns infratores comercializando torpecentes. Após receber a denúncia, a equipe Bala na Agulha das viaturas deslocaram o local e intensificaram o policiamento para tentar localizar esse acusado. Sargento, a gente viu quando nós entramos aqui na invasão, casas acendem e desligam as luzes. Isso é para alertar que a polícia está no local? Sim, correto. É de uma das formas que eles alertam os infratores, os acusados, a pessoa que está mal intencionada para cometer algo inicio. então essa é uma forma de avisar eles que o policiamento está na área. Mas eu quero avisar a população também que a polícia vai permanecer aqui na área, vai intensificar mais ainda o policiamento e passar essa sensação de segurança para a comunidade. É, meu povo, não está fácil não. Monte Horebe, a gente já sabe a história do Monte Horebe, sabe como é que é toda essa situação, né? E infelizmente, o índice de criminalidade nessas invasões aqui de Manaus é muito grande. eu estive lá no Monte Horebe, estive no ano passado, né, em uma ação da Polícia Militar do Amazonas com toda a força de segurança aqui do Estado. Nós estivemos lá no Monte Horebe, acompanhamos o trabalho da polícia, né, e o que é necessário é que essas intervenções, elas nunca terminem. Mesmo tendo denúncia e mesmo não tendo denúncia. A gente sabe que muitos dos bandidos estão lá dentro, disfarçados de moradores, disfarçados de pessoas que infelizmente passam ali. por situações que a sociedade mesmo impõe, né? Muitas das vezes é isso que acontece, mas o que é importante é que essas incursões não possam terminar, havendo denúncias ou não. Havendo denúncias ou não. E não é só no Monte Horebe, tem lá a invasão de Itaporanga, cemitério dos índios, né, diversas invasões que existem na zona norte de Manaus. Eu estive lá acompanhando não só no Monte Horebe, visitei as outras invasões juntamente com os policiais militares do Amazonas. E o que a gente sabe é que a criminalidade ali enrola solta. E um alerta, um alerta para a nossa Secretaria de Segurança Pública. Está chegando o momento em que as invasões estão começando a se aproximar. E quando elas estiverem próximas uma da outra, o bicho vai pegar. A guerra entre facções vai acontecer e é necessário uma intervenção de prevenção antes que aconteça essa situação. Está certo? Vem para cá comigo aqui, Leori, coloca aqui na tela porque a gente vai para o Facebook onde muita gente já nos acompanha. Quero deixar aqui já o meu abraço ao Pedro Ezequiel que diz assim, já acompanhando na mira do Manoa. Ligadinho, muito obrigado meu amigo, viu, pelo seu recado ao Jorge Rogério. Bom dia Luiz e a produção, bom trabalho a vocês, muito obrigado, viu meu amigo? Estamos juntos. Andressa Gomes, um grande abraço. Felícia Menezes, bom dia, começou o meu povo o melhor programa da região norte esse horário. Muito obrigado minha querida Vicente Jumara. Bom dia, na mira, estamos juntos. Estamos juntos mesmo até 11 horas da manhã. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia. Está certo. Olha só, tem mais gente feliz. Manda um alô para mim, estou ligado nesse programa sensacional todos os dias, não perco um. Muito obrigado, viu? Deixa eu dizer o seguinte, vem cá comigo, vem cá, dá um recado aqui, Leori. Volta aqui comigo, Leori. Isso! Deixa eu dizer uma coisa para você aí de casa. Quero deixar aqui para a minha tia Marinus que me assiste todos os dias lá do Armando Mendes. O povo lá do Armando Mendes é um povo querido, um povo amado. Quero deixar um abraço para a minha querida Gleucia, minha tia Gleucia que me assiste também lá do Elisa Miranda, meu povo. Muita gente, muita gente ligada no programa da Mira. Coloca aqui, tem no seu WhatsApp. Bom dia, Luiz. Fui assaltado no ônibus 827, Cidade de Deus. Foi ontem à noite dos vagabundos de faca fizeram a limpa. Mais segurança, Luiz. Sim, meu povo, a gente sabe, principalmente no transporte coletivo, a situação não está fácil, não é? Não está fácil mesmo. Todos os dias a gente acompanha assaltos de pessoas que voltam tarde do trabalho ou vão tarde para o trabalho e infelizmente estão passando por essa situação. Mas a gente crê que ano 2020 será um ano muito bom, será um ano onde as coisas vão mudar, tá certo? Agora vem cá comigo, vem cá. Aumenta a sirene aí, Gisele, por favor, que eu quero entrar no clima para trazer uma ocorrência para o povo que está aqui assistindo o Namira. Nós vamos agora relembrar um crime que ocorreu no fim do ano passado. Ontem nós mostramos, já coloquei tela cheia aí, Marcão, por favor, antecipa aí para mim. Ontem, nós acompanhamos que o camarada responsável por matar a própria companheira no Monte das Oliveiras, tá certo? No Monte das Oliveiras, ele foi encontrado e foi preso. Nós entramos ao vivo aqui com as informações da Bárbara Mitoso e agora a gente vai trazer ela, meu diretor, é isso? Nós vamos trazer ela, né? E deixa eu dizer uma coisa para você, o cara é tão sem noção, mas é tão sem noção que ele foi lá na delegacia e foi fazer o BO, vocês acreditam? Sim, ele foi fazer o BO, aí a polícia sabendo quem ele era, já disse o seguinte, pega aqui a pulseirinha da amizade e entra ali na casinha. Foi e agora está na casinha. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, com a prisão dele, a mulher volta? Não volta. Infelizmente não. Coloca a Bárbara Mitoso na tela, dona Mira. O crime aconteceu no dia 11 de dezembro de 2019. A autônoma Maria Yolanda Humberto Avelino, de 44 anos, foi encontrada uma semana depois, enterrada no quintal da própria casa no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital. A polícia prendeu o principal suspeito de cometer o crime, Anderson Guimarães Souza, de 33 anos. Ele se entregou na delegacia especializada em homicídios e sequestros e confessou para os policiais que durante uma briga do casal, ele se descontrolou e acabou estrangulando Maria Yolanda. Ela estava lavando louça, ele deu uma gravata nela, um mata-leão, desmaiou ela, jogou ela no chão até ela desfalecer e ele perceber que ela já estava morta. Anderson confessou que o corpo de Maria Yolanda ficou na residência por mais de 24 horas até que ele a enterrasse no quintal. Seis dias depois do crime, ele chegou a registrar um boletim de ocorrência informando o desaparecimento da esposa. Ele procurou a delegacia Adeops, fez o boletim de desaparecimento, mas isso não exime ele de ser um dos suspeitos. Isso, pelo contrário, ainda nos causou estranheza. Anderson deve responder pelo crime de feminicídio. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Que situação, gente. O crime de feminicídio aumentou muito do meio do ano ao fim do ano passado. E esse ano de 2020 a gente já abre com um índice muito alto. Daqui a pouco eu trago informações sobre isso, tá? Vou trazer números para você sobre essa situação, caso de feminicídio aqui em Manaus, que está cada vez mais perigoso, cada vez mais comum. Quisera eu tornar isso menos comum, mas é o que está acontecendo. É o que está acontecendo aqui em Manaus e você precisa saber. Você é mulher, você é pai, você é mãe, vocês precisam saber dessas informações para você se prevenir a qualquer tipo de crime. Agora, coloca aí na tela, Marcão, os nossos números, por favor, que o povo de casa precisa saber como é que entra em contato com o programa na mira. Coloca em tela cheia, coloca em tela cheia. Isso. 993-276649 é por onde você pode mandar sua denúncia sobre o que está acontecendo aí no seu bairro, aí na sua comunidade. Manda para cá para a gente. Se tiver fotos, tá certo? Manda para cá também. Vídeo de câmera de segurança, você pode mandar por este número de WhatsApp, tá certo? Agora, se quiser ligar para cá para falar ao vivo com o Luiz, como é que eu faço, Luiz? 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Esse aí são os meios de você participar aqui do programa na mira. Agora, volta comigo aqui, tá certo? Volta aqui para mim, olha aqui, bom dia, Luiz. Meu querido, ontem à noite peguei o ônibus 056 no Terminal 4, o ônibus quase vira de tanta gente dentro. Por duas vezes, ele arrastou a parte de trás. Tinha pessoas penduradas na porta de trás. Esses motoristas precisam ter um limite de passageiros. Volta para cá para mim, deixa eu dizer uma coisa. Os motoristas de ônibus já passam por tanta coisa, gente. Passam por tanta coisa. Se o motorista passa ali, deixa eu dizer uma coisa para você, não são todas as pessoas, mas se o motorista de ônibus está com o ônibus lotado e ele passa em frente sem parar na parada, vão reclamar do motorista. Vão reclamar do motorista. O que a gente precisa entender é que a culpa não é do motorista de ônibus nem do cobrador. A culpa tem que ser repassada às empresas. Tem que ser repassada às empresas. Essa culpa, infelizmente, não dá para o motorista nem para o cobrador levar, porque a responsabilidade é levar os passageiros. mas quem tem que dar condições para que todos possam andar no transporte coletivo são os empresários. Vem cá comigo, Larry, porque olha só, eu quero pedir para você do Facebook compartilhar a nossa live. Faça com que todos possam ter acesso às informações passadas, verdadeiras, como elas são aqui no programa Anamira, tá certo? Então compartilha a live a partir de agora e eu vou para um rápido intervalo e já já eu volto. Não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho